Música Thank you all for coming here to the Papageaitje Speuterschool en Kleuterschool. We are so excited and honored to receive you as our guest for this year. Thank you, thank you. Dank je wel. Dank je wel. Baby, wil je met de Papageaitje Speuterschool en de kinderen? Dank je wel. Oké, iedereen rustig. Jullie moeten goed kijken en afletten. Ja? Goedemorgen kinderen. Goedemorgen kinderen. Hoe gaat het met jullie? Goedemorgen. Oké, ik ben vandaag speciaal hier gekomen om jullie te zien. Ja? Hoe mooi die kinderen hier met de Papageaitje speelt. Alles gaat goed hier? Ja. Ja, meneer. Ja, ik ben blij jullie te zien omdat de kinderen van vandaag de toekomst van morgen is. Ja? Ja? Wie weet dat een van jullie minister kan worden. Misschien wordt een van jullie president van Suriname. Parlementariër, dochter. Misschien ben je ook, kan je, je vrouw worden. Ja? Links, rechts. Links. 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 Ja. Ja, mooi zo. Maak een applaus. Taamra. Na 263 jaar. Die Tim Bacheral. Die Slavomeester. Beteken. Traktat. De maalzandkarend Traktat. Beteken wat oefening komt. Mnangadeng, Marron, de Rehko Lupa Slava, de Frembeka, de Mastambé Lugabusi, e Tamarara Bigidi. Mnangadeng, Marron, de Mnangadeng, Marron, de Mnangadeng, en Mnangadeng. O que é isso? Eu soube que ele está aqui. O que é isso? Eu soube que ele está aqui. E tem um monte de co-ninhos da África. É isso, porque ele está aqui. Ele está aqui com um co-special. Ele está aqui com um roço de um co-ninho. Ele está aqui com um co-ninho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí, não esquece de deixar isso. Mas, o que é isso? É isso que não vai ficar com uma grande grandeza. Isso é isso? É isso, agora, a 263 anos, ele está emacipada, para um bom de condições e fazer pressa. Sim, eu tenho que ter emancipatio, porque nós estamos em um sistema para o governo de Estrela na Congrega, que nós não sabemos que nós podemos fazer isso, mas nós podemos fazer isso. Mas agora nós temos o ministro da Congrega, o vice-presidente, o parlamentar, o vice-presidente, o vice-presidente, o vice-presidente, o vice-presidente. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto